Você é a única pessoa responsável pela vida que tem vivido, pelos resultados que você está vivendo hoje. E você? Como que você está vivendo? Qual é o seu resultado? O resultado da sua vida? O que você vem colhendo com tudo que você vem fazendo? O que você hoje realmente vive através do seu casamento, se você é casado, o que você vive através da sua profissão? E aí, por que a autorresponsabilidade, Michael? O que eu vivo hoje dentro dos meus negócios, se eu sou empregado, se eu sou o empresário, o dono do meu próprio negócio, é o como eu hoje pratico a minha atividade. Que trabalho que você faz, que você pensa assim, se eu tivesse que avaliar o meu trabalho hoje, qual nota você daria para você?